Alexandre XR E300 Alexandre XR E300 Alexandre XR E300 Alexandre XR E300 Este é mais um vídeo do passeio de fim de semana, um bate e volta sem destino, certo? A mulher aqui já começou a estilar, ela pediu para voltar, volta que está longe Eita, a gasolina aqui está, está cara aqui a gasolina, 484 Pessoal aí tudo sem capacete E pelo menos estão andando devagar E aí 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 Eu acho que o hospital é isso Vamos nos informar Vamos ali Rapaz disse que é aqui no hospital Então vamos lá E aí E aí E aí E aí Ah Aqui é ponta de pedras Dá uma olhadinha no GPS E aí E aí E aí E aí E aí Vamos medir a distância Vamos lá Vamos lá Estamos aqui Outro calvo Outro calvo Né Pra ponta de pedras Ah Entendi Agora eu só não entendi porque a gente saiu do litoral A gente pegou Aqui ó Me atrapalhei aqui ó Saí do litoral e acabei indo pro interior Que burrice eu fiz Que burrice Ó o vento Então vamos seguir aqui Aqui é a L450 460 E vamos pra porto de pedras Aqui Deve dar Acho que 15 minutos Meia hora no máximo Se a estada estiver ruim E vamos que vamos Seis minutos Seis minutos Seis minutos Seis minutos Seis minutos Eita Tem um trio elétrico ali ó Olha o trio elétrico Olha o trio elétrico O negócio é curtição Trabalho a semana e vamos curtir o final de semana aí Show de bola meu velho Se inscreve no canal e deixa o seu joinha Essas coisas você só encontra por aqui Alexandre XRE300 Tui 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 Foi Tui Tui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.